As eleições já tem data marcada no dia 2 de outubro, primeiro turno, claro, todos nós na grande festa da democracia. A partir de amanhã, inclusive, já começa o horário eleitoral gratuito, tanto no rádio como também na TV. Uma oportunidade para que você conheça os candidatos que estão na disputa e faça aí, é claro, a sua escolha com a plena convicção. Uma outra novidade é essa aí que você está vendo aqui na tela do JR23 das eleições 2022. Como forma de orientar as pessoas que têm ali uma certa dificuldade com a urna eletrônica, você tem agora a opção de um simulador online. Quer dizer, você pode fazer a votação de forma, é claro, num teste simulado no próprio site do TSE. Vamos entender melhor como é que funciona essa urna virtual, onde você pode fazer ali, é claro, também os seus testes e ficar bem familiarizado com a urna eletrônica. Joga na tela. A ferramenta foi lançada em 2014. De lá para cá, vem sendo disponibilizada para quem quer treinar a votação. Isso ajuda o eleitor a se familiarizar com a urna eletrônica e, segundo o TSE, pode reduzir também o tempo e as filas nas sessões de votação. Então, funciona ali para todos os cargos e é como se o eleitor realmente estivesse diante de uma urna eletrônica, como deve acontecer lá no dia 2 de outubro. Para testar essa ferramenta é bem simples. Basta abrir o site tse.jus.br e clicar na aba Eleitor e Eleições. Depois, Eleições 2022 e, logo em seguida, clicar no último link, que é o simulador de votação. Então, é tudo muito rápido, intuitivo e o eleitor pode, inclusive, optar por receber as instruções por áudio ou seguir ali pelo texto. Então, serão cinco votos, né? O primeiro é para deputado federal, depois estadual ou distrital, depois senador, governador e, por fim, presidente da república. E tem que apertar também a tecla verde, que confirma cada um desses votos. O importante é você não deixar de exercer a sua cidadania. Aliás, uma nova resolução, determinação, que saiu também, inclusive, pelo tribunal, é que celular está terminantemente proibido quando você vai fazer a votação. Não pode levar o celular nem ligado, nem desligado na hora de fazer a escolha do seu candidato, o seu voto.